Eu, na verdade, nunca soube o que era ser artista, nunca quis ser artista. Eu queria fazer umas músicas e cantar. Eu sou um cancionista, aquele cara que olha uma situação do cotidiano e transforma aquilo numa canção de 3, 4 minutos, uma coisa simples. Eu sou um cancionista, aquele cara que olha uma canção de 3, 5 minutos.